MÚSICA Meu amor, enfim chegou o nosso dia. Eu, desde o começo, sempre tive a certeza que era você. Combinávamos em tudo. E aos poucos, os meus amigos foram tornando seus amigos. E os seus, os meus amigos. Quando vi, já estava entrosado com toda a sua família. E você com a minha. E olha, que íamos ficar apenas uma vez. Mas, mas essa vez se tornou todos os dias. E espero ficar com você todos os dias da minha vida. Te amo. Everybody loves the things you do From the way you talk To the way you move Everybody here is watching you Cause you feel like home You're like a dream come true But if by chance you're here alone Can I have a moment Before I go Cause I've been by myself all night long Ufa! Enfim, estamos aqui. Quantas lutas passamos até chegar nesse dia, né? Mas todas elas me provaram o quanto Deus está ao nosso lado. E o quanto Ele fortalece o nosso amor a cada momento. Eu ainda me lembro quando nos conhecemos. Quer dizer, quando nos encontramos. Afinal, as primeiras vezes que encontrei com você Fez questão de mostrar o seu jeito metido de ser. Passado alguns meses, não contente, resolveu me enganar Através do WhatsApp da Tami Se passando por ela, pra conversarmos. Me lembro também que depois de um ano de namoro Foi quando decidimos dar este grande passo. Foi aí que começamos os nossos planos e projetos. Isso mesmo. Há quatro anos atrás, estávamos desenhando numa folha de caderno O projeto da nossa casa Que hoje está de pé. Quase finalizada. Me lembro também Que o primeiro elétrico que compramos para a nossa casinha Foi nosso rádio Que até hoje está lá, guardadinho em cima do guarda-roupa Só esperando a mudança. Deus foi muito bom comigo Me dando um amigo Um companheiro Um namorado E agora um marido Maravilhoso E sim Eu prometo estar ao seu lado Em todos os momentos Prometo te amar e te respeitar até o fim Eu te amo 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 Eu te amo